Música Salve meus parceiros Estamos iniciando mais um videozão Acabei de finalizar um, se não ia ficar muito grande E já vamos de outro Vamos tacar a marcha em outro Que é assim que é meus parceiros Dá aquela aliviada na pinça aqui né rapaziada Padrão Cansei hein mano Música 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 Muito vento rapaziada Por isso tem que fechar a viseira Música 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 Será que dá para não cruzar a perna? Isso está ouvindo um carro Ouvi só o barulho Mas dá, o barulho estava no controle Então rapaziada Como falei no outro vídeo aí Estava sem fone Agora eu vou voltar com os vídeos aí para vocês Na constância Pelo menos tentar soltar vídeo toda semana Certo rapaziada Cruzado aqui Por quantos minutos deu? Três minutos só rapaziada Vai aonde? Vai lá na outra escola Vamos aí então Só a chance pai Põe o que? Põe o que? Bom que nós já vai para lá dando uns graus Já Eu vou ver a moto É? Vou o que, Taviada? Vai rapaziada Deixar meu cunhado ali na autoescola Já deu cinco minutos Só três minutos de vídeo Bom que dá mais minutos Segura 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 Ó Fichando minha mochilinha Vai De novo Ali na Princesa Isabel Não me manda Entrou Seis Segura 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 Meu cunhado nunca deu grau comigo, rapaziada, ele andou de moto comigo só duas vezes, sabe? Tô gravando, viado. Falando com a câmera. Não tem medo não, né, viado? Se é mochilinha, caralho, toco. Acompanha, fio. Tá fazendo grau, não é? Não, fui na avenida mesmo, dá uns graus, dá uma volta. Gravar um vídeo. Já era, tá entregue. Firmeza, pio. Falou. Já deixei o bichão aqui na autoescola, rapaz. Vamos voltando. Voltar no modelinho. Ah, não, não dá pra não passar, não. Vamos lá. Fio. 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 Agora nós vai dar uma tirada de giro O buraco atrapalhou Vamos ver quantos minutos que deu rap Olha rap, pensei que nem ia dar pra postar esse vídeo aqui de 3 minutos Mas não vai dar pra postar Subiu, matou papai Tô no controle na rua cheio de buraco Neutrou e perna cruzada Meus parceiros, esse foi o videozão de hoje, certo? Tamo juntão aí, até o próximo e fui